Oi gente, tudo bem pessoal? Para quem não me conhece, está chegando aqui neste canal agora. Eu sou a Natália, vou aqui em Portugal, no distrito de Aveiro e falo tudo sobre Portugal em geral. Mas antes da gente ir lá para o tema do vídeo de hoje, solta a vinheta. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e deixe seu like para que quando chegar no final você não possa se esquecer, tá bom? Então espera aí por mim que eu já volto já já. Voltei, aqui estou eu novamente e o tema do vídeo de hoje é Portugal vai de mal a pior. Então bora lá que eu vou esclarecer esses fatos para vocês e falar um pouco do que tem acontecido aqui em Portugal, como que está sendo a eleição aqui, né? Tem gente que me chamou perguntando se já saiu, né? Quem que é o novo presidente eleito? Ainda não saiu, tá? Aqui, se vocês não sabem, parece que foi um pouco diferente das votações no Brasil. Aqui tem a primeira fase e agora vai ter a segunda fase. Eu acho, eu creio eu, que é por conta do Covid, então está tudo parado aqui, tá? Mas parece que acho que esse fim de semana vai ter votação de novo, teve nesse fim de semana, né? E agora vai ter de novo no próximo fim de semana, né? Para poder definir aí quem que é o presidente daqui de Portugal. Mas, segundo a pesquisa, o Marcelo, né? Que é o atual presidente aqui de Portugal, está na frente. Então, que vença, né? É o melhor, mas eu torço para o Marcelo. Então, gente, o tema do vídeo de hoje é Portugal vai de mal a pior. Por quê? Não é que Portugal está na pior, está indo de mal a pior. O que está acontecendo aqui? É que está tudo parado, se vocês não sabem, a partir de hoje, né? As escolas todas estão fechadas, não vai ter aula durante 15 dias, né? E com este fato, tem muitos pais, muitas mães que trabalham, né? Mas parece que o governo disponibilizou um auxílio para os pais que os filhos terão que ficar em casa. Eu não entendi muito bem sobre esse auxílio, no que isso vai resolver na vida dos pais, familiares, né? Porque parece que eles vão disponibilizar um dinheiro, né? Para quem tem filhos e terá que ficar em casa, né? E eu não sei também como é que vai funcionar a situação de quem tem que trabalhar a questão dos filhos. Porque tem gente que tem filho pequeno. E eu não estou muito por dentro de como que vai funcionar isso. Mas depois eu vou pesquisar mais e volto aqui para falar para vocês, tá? E o que que acontece? As coisas aqui estão paradas. E o negócio aqui tem aumentado bastante, né? A gente pede muito para Deus proteger a gente, guardar a gente. Porque isso não é brincadeira. Isso tem atingido aí muita gente. Tem levado muita gente embora. Então se protejam, se cuide aí, tá? Fique em casa, tá gente? Porque o coronavírus isso não é brincadeira, né? Então fique em casa. E o que que está acontecendo? Eu já falei para vocês das fábricas que não estão contratando, né? Já aconselhei vocês. Quem está preparando, se preparando para vir em março. Se puder vir mais preparado ainda financeiramente, venha, tá? Porque aqui em Portugal, se vocês não sabem, vai estar sabendo agora o que que eu estou comunicando a vocês. Infelizmente, está tudo parado. Claro, as fábricas não mandou ninguém embora, mas também não está contratando ninguém, tá? Porque se vocês não sabem, semana passada eles haviam decretado que as escolas não iriam parar. E parou, parou hoje. Então a gente agora está aguardando, né? Para ver se não para também, né gente? As fábricas. Porque se parar, meu Deus do céu, o que que vai ser da gente, né? Então, só Deus. Mas, outra coisa também que eu vim pedir para vocês, gente. Tem um conhecido meu aí que... Ele tem um canal, né? Dos Estados Unidos. Ele fala tudo sobre os Estados Unidos. Tem 15 anos que ele vive lá. Se você tem vontade de saber mais sobre a América. Como que é viver na América, tá bom? Independente do seu status lá. Ele fala tudo a respeito. Hoje ele é um cidadão americano, porque ele casou com uma americana, né? Mas, então ele tem esse canal. Tem pouco tempo que ele fez o canal. Mas eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem saber mais como é a vida na América. Como é viver nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, tá bom? Tiago Scal. Vocês já se inscrevem lá. Começam a seguir ele. E fazer parte da família dele lá. Que vocês vão gostar muito dos vídeos dele, tá? Outra coisa também que eu quero pedir para vocês. Se vocês ainda não me seguem no Instagram. Já me seguem no Instagram. Tá bom? Que lá eu costumo postar várias coisas do que está acontecendo aqui de momento. E também eu estou sempre atualizando as coisas lá, gente. Às vezes coisas que saem no noticiário eu jogo lá. E quem está me seguindo lá já recebe de primeira mão, tá bom? Se quiser bater um papo comigo também me chame lá. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder. Mas eu respondo todo mundo, tá? Na medida do possível. Assim que eu estou aqui tranquila aqui. Eu já entro lá, já puxo, já começo a responder todo mundo. Podem ficar tranquilos, tá? Outra coisa também que a gente tem percebido aqui, gente. Por conta que as coisas estão tudo paradas. Agora os mercados também já reduziu o horário de funcionamento. Estavam no horário. Agora já diminuiu o horário, entendeu? Nos finais de semana de sábado vai ficar aberto apenas até 5 horas da tarde, entendeu? E durante a semana até as 8 horas. Meu filho está com tosse, gente. Porque ele está gritado. Ele é alérgico. Então por isso que vocês não ouviram essas tosse aí. Mas o que que acontece? Não se desanime, viu, gente. Continue se planejando. Mas se prepare melhor financeiramente. Que é o que eu falo. Se quer vir, venha. Mas venha, né? Com isso na mente. Que é o que eu estou falando. Porque eu já falei isso que não é brincadeira. Você sai da sua zona de conforto. Para você vir viver em outro país que não é o seu país. Então venha com essa atualização na sua mente. Deixa o Brasil no Brasil e vem viver em Portugal, tá? Porque eu falo que no começo não é fácil, né? Independente do país que você esteja. Não vai ser fácil no começo. Mas se você persistir, né? E ir até o fim. Você vai ter a sua recompensa lá na frente, né? Porque tudo tem um porquê. Nada é por acaso. E eu espero, né? Muito que todas as pessoas que estão se preparando para vir. Que dê tudo certo. Que consiga alcançar os seus objetivos. Que é ter uma qualidade melhor de vida. É de viver num lugar mais tranquilo. Onde não tem muro. Não tem cerca elétrica. Onde tudo aqui é aberto. Você vai ter o direito de ir e vir, né? Sem nenhum medo de ninguém te assaltar. Ninguém te roubar. Então isso é muito bom. Isso pelo menos aqui em Portugal vale a pena. É o que eu falo para todo mundo. É que não é um país para você ficar rico e ganhar dinheiro. Se você quer ficar rico e ganhar dinheiro, vai para os Estados Unidos. Porque lá é um casal lá trabalhando. Você ganha na faixa de 8 mil dólares por mês. Vai depender do seu esforço. E daquilo que você vai estar fazendo lá. É o que eu acabei de falar. Não é fácil no começo. Mas depois, né? Então é isso, gente. Este é o vídeo de hoje, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Deixe aqui seu like. Ative as notificações para vocês receberem todos os vídeos que eu fizer aqui em Portugal. Tá bom? E vou mantendo vocês atualizados aí, informados no decorrer da caminhada agora. Tudo que eu fiquei sabendo agora. Vou falando para vocês a respeito das fronteiras. Segundo informações, parece que eles vão adiar a reabertura das fronteiras em março. Não vai reabrir, tá, gente? É só para adiantar um pouco para vocês. Então, se não é inscrito ainda, já se inscreve aqui. Se quiser ter mais informações sobre, tá bom? É só você se inscrever que eu vou estar trazendo aqui para você e mantendo você atualizado, ok? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.